Oi pessoal, o Zap acabou de postar lá no canal dele o novo vídeo do Coringa e o Coringa disse que está muito bravo com a gente porque a gente pegou os presentes que ele ia dar para a Arlequina, então a gente estava certo, ele quer reconquistar a Arlequina e ele usar os nossos desenhos e aqueles bonequinhos para reconquistar ela e agora a gente conseguiu impedir, mas ele disse que está muito bravo e vai pegar alguma coisa da gente. Então a gente tem que pensar em alguma coisa, fazer algum plano, sabe? Para tentar impedir ele, porque a gente nem sabe o que é que ele vem buscar, né filha? E eu não sei se ele vem com o tal amigo ou não vem, mas eu acho que não, porque se a Arlequina é amiga, que não é amigo, eu acho que é amiga, então ele tem que reconquistar ela antes, né? Então eu acho que ele não vai vir tão cedo, pessoal, então esse é o momento da gente bolar algum plano para impedir o Coringa, o que vocês acham? Escrevam nos comentários se vocês têm algum plano para nos ajudar a impedir o Coringa de se aliar à Arlequina, né? Porque agora ela deve estar na dela, não está nem aí para a gente, mas se o Coringa eu trouxer ela, vai ser os dois contra a gente, então não vai ser boa coisa. Então nos ajudem escrevendo aí o... Gente, gente, teve um barulho lá embaixo, vamos descer, eu vou ver a câmera. Pessoal, teve um barulho lá embaixo, mas antes de descer, deixa eu mostrar para vocês, a gente pegou os nossos desenhos de volta, ó, se for o Coringa é isso que ele quer, tenho certeza que é ele, e os bonequinhos, ó, é melhor a gente esconder. Eu acho que ele não vai conseguir entrar aqui dentro, mas é melhor a gente esconder. Deixa eu ver, talvez aqui embaixo, ai, aqui tem roupa, deixa eu ver, aqui, ó, aqui tá vazio. Esconde aí, filha, porque ele não vai achar, deixa eu fechar, pronto, agora vamos descer, Isa? Você acalma, só o Coringa, qualquer coisa a gente trola ele, tá bom? É, me dá, amor. Já te pegando com cuidado. O pessoal tá bem tarde, tá tudo escuro, vamos desenhar o Coringa da Luiz. Vem cá, vai lá. Vamos desenhar o Coringa. Já voltou para a Coringa da Luiz. Vamos desenhar o Coringa aqui, ó. Sim. Pronto. Agora, se a gente tenta espiar, deixa eu assentar a mulher aqui do quarto da Isa. Pronto, gente. Ai, vamos se acalmar, calma, a gente tá dentro de casa. Sim. Acho que tá tudo trancado, vamos tentar espiar. Tá dando reflexo. Vamos tentar ir pela sacada, Isa? Vamos. Bom, gente, a gente tá aqui no quarto da Isa. Tá tudo normal, ó. E parou o barulho, né, Isa? É. Então, acho que... Calma aí. A gente não precisa ficar nervosa, é só o Coringa. É. Porque, ó, deixa eu virar, pessoal. Pessoal, agora a gente tem certeza que o Coringa quer reconquistar a Luiz aqui, né? Então, a gente sabe que ele não vai conseguir trazer ela antes de reconquistar. Se a gente tá com os presentes e ele ficou bravo, é porque ele não reconquistou. Então, ele deve estar sozinho. Não, vamos ficar com medo. O máximo que ele vai fazer é tentar trolar a gente. Mas se ele estiver por aí, a gente vai trolar ele antes, combinado? Vamos ver ali na sacada. Vamos abrir a sacada devagar. Faz muito barulho. Meu Deus, a sacada tá muito estremada. Faz muito barulho. Ele tá forçando o portão. Ele tá tentando entrar no portão, Isa. É. Bom, o portão tá trancado, então, por enquanto, acho que a gente tá segura. Que que você acha? Será que a gente tenta trolar ele, fazer alguma coisa assim? Ai, vamos tentar. Porque ele tá sozinho. Pessoal, eu falei pra vocês. Deixa eu virar. Gente, eu falei. Ele tá sozinho. Sim. Eu acho que era mentira dele que ele ia trazer amigo. Porque, na verdade, ele quer trazer a Arlequina. E não conseguiu. Porque a Arlequina tá brigada com ele, né, filha? Então, a gente tá na vantagem. Vamos tentar trolar ele. O que você acha? Seja que a gente pegar... Já sei. Espuma. O que você acha? A gente tem uma espuma lá embaixo. A gente vai lá na sala, dá uma espeta, vê se ele tá ali mesmo. A gente volta na sacada e joga espuma na manhã nele. O que vocês acham? Vocês gostaram da ideia? Escrevam aí nos comentários. Hashtag Trolacoringa. Vamos lá, então. Vamos lá, gente. Pessoal, vamos lá, então. Vamos lá. Será que a gente acende a luz? Ou será que ele vai ver se a gente acender? Ai, vamos tentar. É que senão vai estar muito escuro. Mas eu ando com essa luz aqui. Qualquer coisa, a gente acende a luz lá embaixo. Deus já tá aqui. Ai, problema. Vem, não tem barulho. Calma aí, você calma. Fica aqui perto de mim. É só o Coringa. A gente já conhece ele. Ele só vai ficar trolando a gente, né? Ele achou que ia enganar a gente, mas a Lequina não tá com ele. Ele precisa se preocupar. E mesmo assim, eu acho que a Lequina não é teu mato, né? Sim. Vamos indo. Vamos pegar a espuma, vamos pegar a espuma. Vamos. Tá aqui, eu acho. Deixa eu ver. Não, aqui tem só uma caixinha. Eu acho que é aqui. Aqui. Pega a espuma, segura, filha. Você que joga, tá tudo? Deixa que eu joga. Eu não sou muito boa a gente com a espuma. Tá bom, eu deixo que eu te ajudo, segura. Pronto, já fica preparada. Eu não sou muito boa a gente com a espuma. Ai, então deixa que eu... Deixa que eu fico com a Lequina, eu vou mexer aqui, eu vou deixar embaixo do braço. E agora você gira que a gente espia, filha? Ai, eu esqueci. Deixa eu ver se ele tá aqui fora, só um pouquinho. Xica, gatinha. Parece que ele não tá mais ali fora, tá fechado o portão. Deixa eu espiar por esse lado. Tem um papel aqui, tem um papel aqui. Deixa eu acender a luz, eu vou acender a luz. Eu tô com medo, minha mãe. Calma, filha, calma. Eu tô com medo. Fica por tudo, fica por tudo. Espera. O palhaço dançarino chegou. Quer dizer que agora o Coringa é dançarino? Sim. Deixa eu tirar esse papel daqui. Meu Deus, eu vi, minha filha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, minha filha, vai, minha filha. Deixa eu fechar aqui, deixa eu fechar a porta. Ai, meu Deus. Ai, tranqui, tranqui, tranqui. E agora, filha? Ai, meu Deus, o que a gente vai fazer? Deixa eu deixar esse papel aqui. A espuma. E agora? Ai, meu Deus, o que a gente vai fazer, filha? Filha, não fique aqui perto de mim. Meu Deus, ele trouxe o It. Ele falou que ele ia trazer um amigo. Ai, filha, e agora? Ele quer conquistar ele aqui, né? Ele ia trazer o It. O que a gente vai fazer? Deixa eu falar com vocês, pessoal. Pessoal, e agora o que a gente vai fazer? Porque agora tem o Coringa atrás da gente e o It tá com ele. Eu acho que o It é muito pior que o Coringa. O que vocês acham? Eu acho que o It é muito mais mal, né? Ai, pessoal, tô muito nervosa, gente. Tu sabe o que faz. Eu acho que eu vou tentar espiar na janela, gente. Vou virar, vou virar. Vamos tentar espiar aqui na janela. Deixa eu tentar abrir. Vamos tentar abrir. Tô vendo nada. Ele ficou silencioso. Vixi. Ficou tudo silencioso agora, né? Tá estranho. E agora, te fala com o pessoal. Pessoal, ficou silencioso. Eu acho que eles foram embora. Eu não sei se eles vieram só pra assustar a gente. Mas eu acho que tá meio silencioso. Vamos tentar espiar de novo, mas com muito cuidado. Pelo menos a porta tá trancada. E eu acho que vai dar tudo certo, né? O It tá lá fora, mas tem grade na nossa casa. Então ele não vai conseguir entrar, porque a porta tá fechada. E por mais que a janela esteja aberta, tá com grade. Então vamos ficar mais calma e vamos tentar ir lá, gente. Vamos lá, pessoal. Ai, eu tô se querendo, eu tô nervosa. Uau, a gente já não tá se tornando agora, né? Vamos lá. Você tá tranquilo? Você tá tranquilo? Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Eu tô nervosa. Ai, eu tô nervosa. Calma, fica perto também, tá? Eu tô nervosa. Vamos tentar espiar aqui pela sacada limão A sacada tá aberta Meu Deus, gente A sacada tá aberta Ai, não acredito Gente, eu tenho certeza Que eu tinha fechado a sacada Você lembra, filha? Eu lembro A gente fechou, a gente fechou Ai, meu Deus Mas não tem ninguém Será que eles foram embora? Acho que sim Gente, vamos descer com cuidado Gente, mas será que ele tentou entrar aqui dentro? Porque a sacada tava fechada, eu tenho certeza Eu lembro que eu tava fechado Vamos descer com cuidado Deixa eu ver aqui em cima Passou uma moto lá fora Mas não tem mais nenhum outro barulho Vamos descer com cuidado Ai, tomara que o Itch ainda não esteja ali Sim Mas qualquer coisa, tome cuidado Que ele tá com espuma Nossa placa Nossa placa O Coringa roubou nossa placa de 100 mil inscritos no YouTube E ainda trouxe o seu amigo Itch a coisa para ajudar E agora, pessoal O que podemos fazer? Nos ajudem A Coringa roubou nossa placa de 100 mil inscritos no YouTube